Como é que você avalia o momento técnico, tecnológico e também de equilíbrio? Uma discussão ampla aqui para a gente fazer de como você está vendo a Fórmula 1 atual. Olha, a Fórmula 1 atual... Vamos começar então do ponto de vista estratégico, vai um pouco mais amplo. Então passo para trás. O que eu não vejo em várias categorias é um programa de longo prazo de desenvolvimento tecnológico que é coerente ao que a indústria está fazendo. Então, digamos assim, a Fórmula 1. Em 10 anos o carro precisa pesar 100 quilos a menos, precisa ser 10% mais eficiente. Existem linhas de desenvolvimento claras para onde o carro precisa ir. Eu não vejo isso. Eu vejo indo para dois híbridos, um híbrido, o carro mais pesado, agora o carro vai voltar a ficar mais leve, o carro ficou maior, agora o carro vai ficar menor de novo. Você não vê uma coerência de desenvolvimento adequada. Uma linha de desenvolvimento na qual você fala... Tudo bem, o carro vai ser mais leve. Agora você vai tirar peso do motor, ou tirar peso da roda, ou tirar peso do chassi. Mas existe uma linha de desenvolvimento. Isso falta essa coerência de estratégia de longo prazo em várias categorias do automobilismo. Também na Fórmula 1. A Fórmula 1 está usando o regulamento 2026 para aumentar a eficiência do motor artificialmente. Quem fala que a Fórmula 1 está desenvolvendo o motor a combustão, está errado. É ao contrário. O motor a combustão de 2026, eu escrevi um artigo sobre isso no Autosport, e eu não entendo, não sou especialista em motor. Então eu liguei para o Ricardo, penteado. Eu sou consultor aqui também. Ricardo, me conta aí como é que está, como é que é o esquema. Ele falou, olha Lucas, é simples. Eles não estão preocupados mais com o desenvolvimento do motor, então o motor está ficando mais simples, mais barato, materiais mais tradicionais, perde eficiência de combustão, e estão compensando isso com o elétrico. E estão falando que no geral é mais eficiente. Só que o motor em si, a combustão, é menos eficiente. Então não existe um desenvolvimento do motor a combustão mais. O motor a combustão está lá simplesmente como um auxílio. E você usa esse aumento da eletrificação para 50% da potência total para ganhar eficiência. Então para você ganhar eficiência agora com o motor a combustão, só com o aumento do elétrico. Até o momento que fica 100%. Aí fica o carro elétrico. Então a potência de 2026 do motor elétrico da Fórmula 1 é exatamente igual o da Fórmula E do motor traseiro hoje. 350 kW. Só que na Fórmula 1, a bateria e o motor têm propriedades diferentes. Eles precisam de alta potência durante um curto período de tempo e muito leve. Não interessa muito a eficiência. Na Fórmula 1 é o contrário. Você precisa ter um motor muito eficiente, que funcione durante todo o período, porque só você tem um motor elétrico. Então apesar de eles serem a mesma potência e serem elétricos, o desenvolvimento é diferente. E onde a Fórmula 1 perde nesse... Onde o motor a combustão perde? Na taxa de compressão, nos materiais, e na redução daquela insanidade, que é o motor elétrico no turbo, que é o turbo, aquele... O i-turbo, que era o KERS, o MGU-H, e aumenta o MGU-K, que é o que faz sentido, que é... E o... E tentaram colocar o MGU-K no eixo dianteiro da Fórmula 1, que é muito mais eficiente do que no eixo traseiro. Mas isso também foi vetado. Inclusive existem regras artificialmente colocadas na Fórmula 1 para manter, por exemplo, o barulho. Então o jeito certo de você largar seria com o motor elétrico. Só que vai ser proibido largar com o motor elétrico. Para ter barulho. Para ter barulho na largada. Então... A parte de entretenimento e essa parte do... Se sobrepõe em algumas decisões técnicas e estratégicas. O show sobrepõe o esporte. É, mas eu não sei... Mas eu não estou falando que é negativo. Eu estou falando que é um fato. É uma constatação. É, mas eu trago um ponto aqui que... Não é exatamente sobre isso. Mas eu me lembro que o primeiro GP do Brasil que eu fui depois de deixar de ir para todas, que foi 2014 ou 15, eu não me lembro. Quer dizer, foi 2014, mas eu não me lembro se esse episódio que eu relata... Era um ano que os carros estavam muito silenciosos. E quando eu cheguei em Interlagos, você ouvia o corredor de ônibus. Da cidade. E você não... Com sessão comendo solta. Treino livre. E para mim... Entendeu? Eu não estou dizendo que essa é a solução. Eu não tenho nem bagagem para falar isso. Mas para mim, você não pode chegar em uma pista e não perceber que está tendo uma sessão de corrida. Em Mônaco, do meu apartamento em Mônaco, quando tinha a sessão com os V8 e com os V10, você conseguia escutar onde você estivesse. E com os turbos não era mais assim. Sim. Inclusive, dentro do túnel da Fórmula 1, com os motores aspirados, era impossível de ficar dentro do túnel. É isso. Quando o meu carro em 2010 quebrou, ele quebrou na entrada do túnel. Lá em Mônaco. E eu tive que atravessar o túnel para poder pegar o barquinho que levava para os boxes. E eu atravessei durante a corrida o túnel. Absurdo. Com o meu protetor de ouvido que eu usava na corrida. Sim. Um, assim, não dava para ficar. E obviamente que os motores turbos isso diminuiu. Por quê? Além de tudo, o barulho é uma ineficiência da combustão. Você perde potência em vibração sonora. Então, quanto mais silencioso o motor, mais eficiente ele é. Também. Não necessariamente, porque você pode ter perda calorífica, mas o barulho também não é uma coisa positiva. Porém, do ponto de vista de entretenimento, principalmente em autódromo, não em cidades, mas em autódromo. Sim, sim, concordo. É algo prejudicial para quem gosta e quem cresceu com essa noção que um carro com um barulho de escapamento alto significa alta potência. Isso, isso. Então, existe aí um legado muito grande de fãs relacionados com isso que a Fórmula 1 está tentando preservar. E eu estou de acordo. Inclusive, eu acho que a Fórmula 1 devia ser 100% rodar em... Assim, não 100%, mas a Fórmula 1 poderia ter um regulamento na qual, se você quisesse rodar com o motor só a combustão, você poderia. Você não precisaria ter o motor híbrido. Seria uma opção se desse performance. Se não desse performance, você podia rodar em etanol. Etanol é carbono neutro. Sim. Eu fui num seminário da Fórmula 1, os caras falando é, porque a Fórmula 1 vai ser carbono neutro. Em 2013, eu falava, galera, em 97, 94, quando eu comecei a correr de kart, o carro kart já era carbono neutro. A gente usava etanol porque dava mais potência do que gasolina. Então, assim, se a Fórmula 1 quisesse ser carbono neutro, não precisa fazer toda essa hibridização da Fórmula 1. É só usar etanol ou gasolina sintética. Não muda nada. 95% da emissão da Fórmula 1 é em viagem, é em logística, não é na corrida. 95% da emissão da Fórmula 1 é em viagem.